Escapa a serviço Eu sou o meu homem do LZ Hey, what's up moniga Cash? Yo, my nigga Depois recebi uma série de chamadas de fãs admiradores, seguidores do grupo Hey, é muito gratificante Falando que adoram a malta One love pra todos os fãs Que nos apoiam em tudo que a gente faz Muita força pra nós Para o Triz, forever, man Menigas na arrua e fortece Menigas na arrua e fortece Será muito pouco para falar de vós Quando as palavras são boas Dificilmente eu perco a voz Nós somos a bola Rematem e fazem-nos chegar longe O resto não importa Nós somos energia, vocês são os pós E quando a malta tá lá, aquele invejoso só fala lá Nós somos artistas, pá Tipo vivemos em uma fala lá Pare relaxa, man Agora eu sei o que é ter um fã Sempre a me apoiar que me faz brilhar Isso é que é ter um fã Todas as pistas do teu black Querem estar do meu lado Todas as niggas do teu black Também querem estar do meu lado Já percebeu estamos a vir Eu e minha gang estamos a subir Todas as portas estamos a abrir Podes ver Vocês que deram forças quando estava nos deu Fizeram nos voar e tocar no céu Fizeram chegar onde a gente chegou Realizar o que a gente sonhou Sejam bem-vindos a Bairro 13 Yeah A Bairro 13 Yeah Sejam bem-vindos a Bairro 13 Yeah A Bairro 13 Welcome to Chile Entre becos, ruelas, favelas, gueto até no mato Grafites estapado nas camisolas, t-shirts Puros piugas traus Carimbamos até nos shows Traçamos trajetória Conquistamos sempre a glória Bairro 13 Trabalha em furia Pra pôr o Neme na história Fragas enfrentados Foram mais de 10 mandamentos Damn One love Pra vocês que apostaram Acreditaram Deram força a resistir Talento incalculável Nós estamos de outro nível Nem que venhas com barras e bombas Somos imparáveis Militares do rap, game que nem pude trinta Nem que venhas com macumba Nós somos intocáveis Vocês perderam forças quando estávamos teu Fizeram-nos no mar e tocar o céu Fizeram chegar onde a gente chegou Realizar o que a gente sonhou Sejam bem-vindos a Bairro 13 Yeah A Bairro 13 É Sejam bem-vindos a Bairro 13 Yeah A Bairro 13 Yeah Liga seu deck e conecta Para o 13 o movimento Flow sou sick Numa maneira Contrafatos no argumento Entras em maratona Tu acabas no segundo Mestria na criação Muita firmeza no mercado Bairro 13 Deixa falar a verdade Difícil é muito agradar Agora estamos a dar caixa E todos os fãs estão atrás Dispontos a nos apoiar E nós não tamo a relaxar Tamo a jobar Tamo a jobar No canimamba Vocês nossos fãs Que nos deram força Acreditaram em nós Que apostaram em nós Fãs que nos ajudaram No facebook, instagram, whatsapp Até realizarmos nosso sonho Vocês que compraram camisete Tudo que Bairro 13 tem por vocês É o amor E essa música é a prova De todo carinho Todo love Pra vocês Bairro 13 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 Obrigado.